Fala galera do YouTube, vamos fazer uma pesca de lambari hoje. Os pescadores, meu filho e minha esposa, o primeiro lambari que o meu filho pegou, o de bola. Fala galera, pesca de lambari. É isso aí. É uma pesquinha com lambari. É uma pesca de 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 lambari. Vamos lá. 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 Mais um lambari. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.